Olha, vó! Viu pra mim? Você faz de tudo pela sua família. A skin também. E foi pensando nela que reduzimos 13 mil toneladas de açúcar dos refrigerantes nos últimos anos. Menos açúcar, mais sabor e cuidado com sua família. Programa açúcar na medida skin refri. Exagero no sabor, não no açúcar. Vó, vamos lá ver a gorila? Demorou! Vamos lá.